Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do podcast da Anvisa. Hoje é o segundo episódio dessa série chamada Ser Humano na Escuta, com essa iniciativa da Gerência Geral de Gestão de Pessoas para dar mais voz e vida por trás dos crachás. Vamos conhecer as pessoas da Anvisa. Hoje o tema é sobre a Vigilância Sanitária. Se celebra o dia da Vigilância Sanitária no dia 5 de agosto. Esse dia ele é comemorado já em homenagem ao Oswaldo Cruz, porque é o dia do aniversário dele, e essa data foi instituída em 2015, ou seja, este é apenas o oitavo ano de sua comemoração. E nos últimos dois anos a Vigilância Sanitária ganhou um destaque importante na sociedade brasileira. Muitas pessoas que, por exemplo, não sabiam sequer o que era a Anvisa, passaram a ver a Vigilância Sanitária todos os dias na imprensa, nas rodas de conversa, devido à pandemia. A Anvisa virou a principal referência no país sobre o tema. Isso tudo devido a um trabalho feito por uma equipe altamente qualificada e que aqui está hoje representada por dois servidores, Gustavo e Yunis. E eu queria dar as boas-vindas aos nossos dois convidados, por favor. Gustavo, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Lívia. Bom dia, Yunis. Um prazer estar aqui com vocês. Por favor, seja muito bem-vindo também, Yunis. Bom dia, Lívia. Bom dia, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês e poder contribuir aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente vai começar essa conversa falando um pouquinho aí da experiência de vocês nesses últimos dois anos. Eu queria ouvir os principais aprendizados, os principais desafios. Como é que vocês percebem isso? Bom, eu vou começar então. Primeiro, um grande desafio foi o fato de que a gente teve que se reestruturar de diversas formas para garantir respostas rápidas e, ao mesmo tempo, manter os critérios técnicos necessários para garantir que os produtos, os serviços pudessem cumprir, fossem seguros, eficazes e de qualidade. Então, esse foi um grande desafio porque a gente teve que, de diversas formas, repensar o nosso trabalho, pensar de que forma as pessoas entenderiam por que que a gente faz o que a gente faz. Então, esse foi um grande aprendizado pra mim. E eu acho que essa visibilidade que a gente tem hoje é por conta, principalmente, de que o nosso trabalho faz uma ação importante na vida das pessoas. Então, acho que esse foi um grande aprendizado pra mim. Bom, contando continuidade ao Gustavo, eu sempre gosto de resumir que foram 20 anos em dois anos, né? Tecnicamente falando, assim, uma das minhas formações, que hoje eu mais asseguro é a parte de TI, eu sempre lembro que vigilância sanitária é multidisciplinar. Nós trabalhamos com uma gama enorme de ponto de vista e essa pandemia trouxe algo que nós tínhamos que trabalhar muito claramente, como o Gustavo já citou. Primeiro, o nível de informação gerado, de conhecimento gerado, foi algo impressionante e num dos tempos mais curtos que provavelmente a gente já viu na nossa história. E, segundo, é exatamente isso. Como comunicar as pessoas, é todo esse conhecimento, todo esse processo, porque vigilância sanitária não é dar uma pírola mágica pra alguém, é entender um processo, saber aonde intervir nesse processo, tá? Pra que a gente possa dar às pessoas uma condição de vida, né? A história é muito farta, a gente tá aí com a questão da peste bubônica, da peste negra, né? Pra não falar de tantas outras com uma febre amarela, né? Então, assim, é uma questão muito boa. Então, foi uma época muito forte pra nós. O Gustavo teve um trabalho mais introspectivo, analítico, estruturado, dali, sentado na mesa. O meu trabalho em PAP foi um trabalho mais ao público ali, tendo que encarar o dia a dia, também como conversar com as pessoas, como fazer essa transmissão. E a Anvisa teve um papel muito importante, na minha opinião, foi exatamente a comunicação. A grande chave de todo o processo da Anvisa foi a capacidade que ela teve de comunicação, e em especial a Ascom, né? E a diretoria que conseguiram esse papel. Então, toda a nossa qualificação técnica de todos os servidores da Anvisa, né? Isso foi colocado num funil e conseguiu gerar um produto final que entregou à sociedade um serviço que gerou aí vários resultados positivos e melhorou a vida da nossa população no Brasil. Então, é dessa maneira que eu vejo. Sim, Iones. Obrigada, Iones. Gustavo. Eu acho que a gente está tendo aí a oportunidade de ter um pouquinho de uma aula aí, né? Com esses dois especialistas, porque vocês já falaram aí a gama e a complexidade que a gente trata na Anvisa, e que a gente teve a oportunidade de estar um pouco mais próximo nessa comunicação com a sociedade, que começou a entender um pouco mais da complexidade e da importância do que a gente faz. Eu penso que nos bastidores ali, como gerência de gestão de pessoas, a gente teve vários desafios aí. Manter a saúde dos servidores durante o trabalho, todo o envolvimento ali para a vacinação dos servidores, o acompanhamento dos casos, o acolhimento das pessoas. E aqui a gente aproveita para prestar uma homenagem aí, uma solidariedade aos familiares, né? Que perderam entes queridos, inclusive servidores nós perdemos. Então, a gente queria aproveitar aí para prestar nossa homenagem e condolências às pessoas que sofreram com essas perdas e que foram incomensuráveis e aí a gente não tem nem como alcançar a dor dessas pessoas. Bom, eu queria fazer um link agora, que vocês trouxeram um pouquinho da experiência de vocês, os aprendizados. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, a gente teve um impacto maior e com isso vem uma responsabilidade maior, mas essa visibilidade, ela também traz um pouco do senso nosso mesmo de pertencimento e de orgulho para o nosso trabalho, né? Porque as pessoas começam a entender mais e a gente começa, a gente mesmo, a lembrar da importância dele. Como é que vocês veem, assim, essa questão, assim, o que mais traz orgulho para vocês nas histórias profissionais de vocês? É, eu acho que na minha história profissional e algo que foi marcante para mim foi pensar que, quando eu assumi a gerência geral, eu não imaginava que iria ter esse desafio, né? E por muitos momentos, principalmente depois da pandemia, eu pensei assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou manter a estrutura, manter a motivação, manter a força? E acho que o que me dá muito orgulho foi o fato de que eu, com a ajuda da equipe, foi uma equipe que foi empenhada e que se desdobrou, assim como eu, e isso foi um motivo de muito orgulho eu conseguir ter aquela equipe ali com o suporte necessário para que a gente pudesse dar respostas rápidas, né? Assim, um exemplo é quando a gente teve, dois exemplos, um exemplo é da, quando a gente fez a aprovação das vacinas, a gente teve um prazo, que é um prazo que é muito desafiador, né? A gente está falando de documentos complexos, a gente está falando de 10 mil páginas de avaliação que têm que ser feitos em sete dias, com uma equipe multidisciplinar, com diferentes pontos de vista, com discussões intensas e científicas, então foi muito desafiador e a equipe estava engajada, isso foi um motivo de muito orgulho para mim, a gente conseguir fazer aquela entrega positiva e também muito orgulho quando a equipe se prontificou a dar todo o suporte quando a gente teve que recusar também, né? E a gente viu que a pandemia trouxe também muitas questões políticas, né? E desafiadoras, porque quando a gente, tanto quando a gente aprova, quanto a gente, quando a gente reprova uma vacina, a gente tem questionamentos vários, em várias esferas e a gente quando teve que também dizer não para a vacina, a gente foi muito criticado pela sociedade em vários aspectos e a equipe sempre teve unida e forte para dar todos os esclarecimentos, então isso é um dos motivos de orgulho também. Bom, o meu motivo de orgulho é que a gente está, como o Gustavo falou, a gente está, eu estava na linha de frente, também junto a uma equipe que realmente deu respostas, né? Por todo o Brasil, porque nós somos um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com uma diversidade cultural, regional, geográfica muito grande, né? E aí, uma das maiores fronteiras marítimas, terrestres, né? E do mundo, então isso tudo é um processo, é um fluxo muito complexo de lidar, né? E hoje nós somos poucos servidores na instituição, tudo na PAF, então, então isso tudo nos levou a um processo até muito desaustão, muitas vezes a gente tinha que trabalhar ali dias seguidos para conseguir manter os fluxos funcionando, tanto das pessoas vindo quanto saindo, mercadorias vindo, mercadorias saindo, né? Porque muitos, como vocês mesmo falam, a maior parte da população não tem ideia de que a Anvisa mexe com praticamente um terço do PIB, né? Alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos, então, assim, é uma coisa, é uma gama gigantesca. Nós somos um senhor desconhecido para uma parte substancial da população, né? O orgulho foi, assim, depois de 38 anos de serviço público, né? A gente vê que está trabalhando, né? Poder fazer a população entender o nosso trabalho, começar a entender o nosso trabalho, né? Eu considero que foi um dos maiores desafios que eu pude enfrentar na minha carreira porque é lidar com pessoas quando elas estão com medo e não compreendem que elas, desculpe a palavra, tem um nível de ignorância, né? A gente peca pela ignorância e a ignorância, ela gera medo e aí você entra num processo que, às vezes, quebrar esse círculo vicioso, ele é muito complexo de se lidar com isso, né? Então, assim, foi um momento que eu fiquei muito orgulhoso de estar, principalmente, porque eu consegui fazer parte, de alguma maneira, deste processo e contribuir para que houvesse uma melhora do quadro no Brasil, de tudo isso, diante de uma situação que é nova. Nós temos que entender que, na história, este será um ponto de inflexão, tá? E as pessoas têm que colocar na cabeça que a Covid, ela veio para fazer uma inflexão na história, como foi a peste negra, como foi a peste bubônica e outras tantas doenças. Mas, nesse caso, é um ponto de inflexão muito especial, porque nós estamos na era da informação e isso afetou o planeta de polo a polo. Não teve quem não tivesse a vida afetada, algumas de uma vida de forma trágica. Aqui, minhas condolências às famílias de quem perdeu. Eu tive que pedir os filhos, graças a Deus, não perdi pessoas muito próximas a mim, tá? Mas, assim, eu sei a dor que foi causada, tivemos perdas de colegas. Então, foi uma coisa muito drástica, né? E que a gente, muitas vezes, esquece desse detalhe. Sim, com certeza. Mas, é isso, foi poder usar o meu conhecimento de tantos anos para poder contribuir com isso. Sim, a gente agradece por isso, né? Vou até lidar com as pessoas. Sim, com certeza. A gente percebe o investimento de tempo, de energia, todos os esforços foram voltados, né? Para essa quantidade de informação que a gente precisava lidar e com medo, como você bem trouxe, né? Com medo de perder a própria vida. Como é que vocês percebem agora, a gente pensando nas perspectivas futuras? A gente sabe que é difícil prever a longo prazo, com esse mundo complexo, rápido. Mas, como é que vocês percebem aí o futuro da vigilância sanitária? Quais tendências vocês gostariam aí de destacar? Bom, eu gostaria de destacar que a pandemia fez com que as agências reguladoras, na parte de avaliação, de registro e de autorizações pré-mercado, tiveram que se reorganizar de diversas formas, né? Nós tivemos que focar naquilo que realmente representa risco. A gente teve que mudar vários fluxos administrativos também, né? Isso ajudou muito a gente poder fazer, por exemplo, reuniões pré-submissão para poder orientar, dar o aconselhamento científico para as empresas antes delas entrarem e evitar o desgaste, por exemplo, de ter que fazer várias exigências ou ter que indeferir processos. Isso ajudou muito. As reuniões também para discutir temas, tópicos de exigência ajudaram muito no esclarecimento e na fluidez das análises, né? Então, a gente se reorganizou de várias formas, as agências se reorganizaram. Eu acho que é uma tendência, porque ninguém quer fazer trabalho desnecessário, né? Ninguém quer fazer a avaliação de um registro. Ela não é uma questão burocrática, não é uma questão documental apenas, é uma questão técnica e científica. Então, para mim, é uma tendência e é um aprendizado da pandemia a gente ter agora uma nova forma de encarar esse processo. É. Seguindo na linha do Gustavo, podemos dizer exatamente isso. A mesma coisa é a questão da reorganização de fluxos, né? Tentar continuar esse processo de apresentar à sociedade como nós operamos, né? Então, por exemplo, vigilância sanitária não é montar um muro que você vai impedir as pessoas de entrarem doentes. Não. A gente vai fazer um amortecedor para ganhar tempo, para poder entender como lidar com um determinado questão, que pode ser uma doença, que foi o caso dessa, né? E aí, identificar o que você pode fazer através de medicamentos, tratamentos, processos, né? Para mitigar este problema. Porque toda doença, todo problema sanitário, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar. Então, quanto mais tempo você ganhar, melhor. Então, essa é uma questão que nós vamos ter que organizar os processos, né? A pandemia fez isso pelo mundo inteiro, não foi só no Brasil. É uma questão que o pessoal tem que entender, né? Ainda a gente que lidar com o público percebe que a maioria, somente nos casos de viajantes internacionais, já entenderam esse processo, né? Ainda existe um trabalho a ser feito aí de tentar trazer isso à sociedade e entender que uma coisa que nós fazemos é o quê? Rastreamento. A primeira coisa é rastrear para fazer a contingência do problema. Então, essa é uma ideia que sempre foi da vigilância sanitária, mas nunca foi uma ideia muito disseminada em população. Então, eu acho que agora o nosso grande desafio é conseguir passar isso à frente, tentar transformar isso à frente, né? E as pessoas entenderem que só com técnica é que nós vamos conseguir dar conta e evitar dores no futuro, tá? Você não... Sem técnica, sem o conhecimento, sem a análise, no caso de um registro, como disse bem, Gustavo, o produto registrado, ele está dizendo que ele vai funcionar dentro daqueles parâmetros daquela forma. Então, eu balizo o médico, eu balizo um profissional de saúde que vai ministrar, que vai cuidar, para saber como usar aquele equipamento e avisar o paciente. Olha, isso é que é o risco de uso, tá? Não existe nada 100%. A mesma coisa quando a gente está trabalhando no aeroporto, no porto, na fronteira. Eu tenho que rastrear a pessoa para que ela lembre o seguinte, ela está levando para casa um problema para a própria família dela. Então, nós estamos ali para dar o apoio. É a função do Estado. E esse apoio, essa função é técnica, não é meramente emocional, né? Não é um suco de laranja ou de limão que vai resolver o problema, tá bom? Então, eu espero que isso se transforme e acredito que isso vai se transformar em um conhecimento melhor à população do que é vigilância sanitária. E nós também estamos trabalhando internamente para reestruturar todos os nossos fluxos, porque são fluxos de processos muito amplos, né? No país de mais de 200 milhões de pessoas, e hoje no planeta de 8 bilhões, é uma loucura as pessoas, a gente vai rastreando isso por todo o que é lado. Sim, é verdade. Eu ouvindo vocês aqui, que estão representando aí os muitos colegas e servidores, e eu fico muito orgulhosa, assim, porque, para mim, é isso, né? Servir o público, né? E isso requer muito estudo, isso requer, especialmente agora, com tanta atualização que chega, assim, numa evolução que é exponencial, né? Então, assim, é muito bom ver servidores comprometidos e tão competentes, e vocês estão representando aqui um corpo que é altamente qualificado na Anvisa, né? Inclusive, eu sei que vocês estão com horário, infelizmente, a gente vai ter que terminar esse papo, que está muito bom e aprendendo muito. Espero que quem esteja nos ouvindo esteja gostando também. Mas, eu queria pedir para vocês uma mensagem final aí, que vocês gostariam de deixar para quem constrói e participa da vigilância sanitária, e também da Anvisa, dentro da Anvisa. Bom, uma mensagem final, eu acho que isso que eu e a Uni estamos trazendo, né, numa perspectiva mais pessoal sobre como a gente encarou todos esses desafios, e também agora, pensando nesse clima de comemoração da vigilância sanitária, eu vejo que a gente está num novo patamar agora. A vigilância sanitária, no Brasil, ela é vista como confiável, vista como algo que protege as pessoas, que é técnico, que é isento de qualquer pressão, e a gente tem que manter isso. A minha mensagem é que as pessoas que estão tanto na ponta, quanto na gestão, tem que ter essa consciência, e tem que ter também, na minha visão, uma perspectiva de que a gente precisa ser muito transparente, as pessoas precisam entender por que a gente faz o que a gente faz. Se elas não entendem, se elas não sabem, a gente vira uma burocracia desnecessária. Então, por isso que o meu desejo, a minha mensagem é essa, que todo mundo que trabalha na vigilância tenha essa consciência para que a gente possa fazer o nosso trabalho livre de qualquer problema, pressão ou dificuldade. Eu vou estender só um pouco mais a fala do Gustavo, que foi muito precisa, é excelente, lembrando que a vigilância sanitária tem uma história muito enraizada no Brasil e até muito ligada. O primeiro órgão brasileiro, fundado por Dom João VI, foi a saúde dos portos. Nós esquecemos que temos uma história sanitária rica. O maior exemplo é o Oswaldo Cruz, a guerra das vacinas, a febre amarela no Rio de Janeiro. Então, assim, e a medicina no Brasil hoje, em geral, está entre as melhores do mundo. Nós tivemos sempre profissionais. O Gustavo está aí, uma pessoa que foi convidada agora para a ONU. Então, assim, nós temos profissionais de extrema capacidade. Só que a questão é exatamente essa. Entre a técnica e a questão popular, nós temos um caminho a ser percorrido. E essa sempre foi uma questão muito forte a ser colocada. Algumas vezes, ela tem que ser feita de uma maneira impositiva pela lei. Eu até costumo lembrar as pessoas, como historiador, que é uma das minhas formações, que é o seguinte, as primeiras regras sanitárias foram sempre religiosas. Elas estão em livros religiosos. Quando você olha para as religiões, elas estão lá. Não coma isso, não coma aquilo, tome banho, lave as mãos. E isso sempre teve seus impactos que geraram, às vezes, problemas, ou às vezes, vantagens, e aí você trabalhar com isso. Então, o desafio da vigilância sanitária hoje é esse. Porque, muitas vezes, no momento, o que acontece? As pessoas não conseguirem entender a técnica que nós estamos falando, é um problema. Mas isso é uma questão que ela está, aos poucos, sendo resolvida. O Brasil já é um país com uma grande capacidade, quando a gente olha pelo mundo, quem já viajou o mundo sabe, nós já temos uma boa estrutura sanitária enraizada. Qual é a questão a ser colocada aqui? É o que pode ser feito. Aí, muitas vezes, é o processo de educação da população. E aí, entra numa outra seara que é exatamente essa. Como transmitir esse conhecimento para a população? Porque o conhecimento que o Gustavo tem, que eu tenho e tantos outros colegas têm, ele é um conhecimento muito técnico, adquirido ao longo de muito tempo. E as pessoas também têm que entender uma coisa. Eu tinha um chefe que dizia uma coisa que eu gosto muito até hoje, esperando que ele não está mais entre nós. Ele dizia assim, quando você trabalha em iniciativa privada, você é um trabalhador. Quando você está no serviço público, você é um servidor. Então, você tem que ser uma pessoa que se dá ao outro. Muitas vezes, a gente trabalha sobre condições e sobre situações que estão muito além da gente. Porque ali, a gente muitas vezes tem que pensar que eu estou defendendo quem? Eu não estou defendendo a mim, eu estou defendendo os que eu amo. E, para eu defender os que eu amo, eu tenho que defender a sociedade, o país, que é o Estado que cuida de tudo isso. Então, nós somos essa linha de frente. Eu também gosto muito de uma frase que diz o seguinte, a era moderna não será decidida por soldados com armas, ela será decidida por homens que vão estar cuidando de homens. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que levar. E, muitas vezes, para você cuidar de alguém, você tem que ter conhecimento, você tem que ter técnica, você tem que seguir processos. Você não pode operar, você não pode cuidar de alguém se você não sabe como cuidar dele. Porque, senão, você vai matar. Então, é isso que nós fazemos. Então, é essa. Eu acredito que temos um futuro pela frente, trabalhoso, mas eu acho que com muitas alegrias aí e a capacidade de melhorar as coisas para todas as pessoas e sociedade. Muito bom, muito bom. Agradeço vocês, agradeço Gustavo, agradeço Iones, agradeço quem vai nos ouvir ainda. E a gente fecha aqui mais um episódio do Ser Humano na Escuta. e eu acho que a gente conseguiu ajudar um pouquinho as pessoas a entenderem essa complexidade do nosso trabalho. E eu fico muito feliz de fazer parte, caminhar com vocês e com os nossos colegas. Obrigada e até mais.